Se insiste, eu vou deixar você aqui. Muito obrigada, Sérgio. Ei, 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 ei. Juliana. Ei, não pode me dar o número do seu celular? Ficou muito boa a sua pipoca, hein? Mas fica para a próxima. Lupita, pelo menos me deixe ir com você até a sua casa. Melhor não. Melhor eu ir sozinha. Não quero que inventem fofocas. Já disse que há milagros. Quero uma desculpa para me expulsar da casa. Eu já entendi, mas não precisa ficar tão brava comigo. Sabe por que eu estou brava? Não. Porque a verdade é que você é igual a todos os homens. A única coisa que querem é levar a mulher para a cama. Eu nunca disse isso. Você não quer? Pois saiba que eu conheço muito bem as artimanhas dos homens. É melhor eu ir. Eu moro por roubarte um beijo E por que perda a razão Talvez assim me atreveria e perda a minha vida o meu coração Eu moro por amar despacio E a prisa não nos deve apurar Já sabes que a vida é um viajo E eu não quero desfrutar Se me muero Se eu me muero De amor que muera E que quando muera Que seja de amor por ti Jacob, eles estão querendo falar com você. Venha comigo. O que você quer comigo? Jacob Reis, você está sendo detido. Por suspeita de estar envolvido no sequestro da Sra. Lúcia Borges. É mesmo? E por que vão me levar preso? Porque esse homem me acusou? Não. Pode ficar calmo. Então você acha que eu tinha motivos para sequestrar a Sra. Lúcia? Esse é justamente o meu trabalho Investigar quais seriam seus motivos Se você não teve nada a ver Não precisa ficar na defensiva Acalme-se Na defensiva do quê? Na defensiva do quê? Parei para se acalmar Podem levá-lo Eu quero que você prove Prove Eu quero que você beijinha